Te peguei! Gente, espera, espera, dá um tempo! É hora da desgraça! Isso, gente, isso é tão infantil! Caramba, isso! Você te conhece bem assim, sabia? Obrigado! Segura aí, sai! Obrigado. Você está bem? Bom, é, considerando que acabou de me salvar, de me afogar em uma privada, eu estou muito bem Eu volto daqui a pouquinho Alvin, Alvin, não vamos resolver nada com violência Ah, é o ratinho gordinho O pequenininho que eu trazeria vinha vantajosa, né, ratinho? É, eu não sei o que é Salve!